Oi, gente! Uma mangueira em crescimento, né? O floral de Saint-Germain, feito dessa planta, que não está em flor neste momento, é uma essência floral que, dentro do contexto terapêutico, ela ensina muito sobre o aproveitar. A manga é uma fruta cheia de nutrientes, é quase uma refeição completa, né? Cheia de vitaminas, enfim. E este floral, ele traz muito a gente se sintonizar com a sincronicidade, né? Entrar no fluxo de abundância, porque às vezes não é questão de ter, e sim de conseguir aproveitar também, né? Não é só isso, obviamente, mas tem essa faceta também, né? E, então, o floral mangífera traz a energia do proveito, do desfrutar. Às vezes é pouco o que se tem, mas você vê, né? Às vezes a pessoa é tão simples com pouco materialmente, mas usufrui daquilo que tem de uma forma belíssima. O mangífera também traz a questão da sincronicidade, a gente abrir, né? A energia, a própria energia para o cosmo, sintonizar algo maior e não somente aquilo que a gente acha que tem que ser, né? Então, excesso de idealização, né? Junto com outros florais, dentro do contexto terapêutico e a energia do proveito, do soltar, da entrega, né? Para o divino. Lembrando que os florais não substituem tratamento psicoterápico, nem tratamento psiquiátrico, né? Mas sim são um poderoso, uma poderosa ferramenta de auxílio no processo terapêutico. Eles atuam no princípio da física, da ressonância, né? Isso aí tem um outro vídeo aqui na playlist explicando. Tá certo? Um grande abraço a todos. Vai ter um curso de florais de San Germain pelo Zoom nos dias 27 e no dia 28, 27 e 28 de fevereiro. O link tá na bio, no Instagram ou no meu perfil no Facebook. Beijo a todos.